Abertura E do nada Tu levaste o meu tudo, tudo, tudo Não tem nada, nada, nada Que eu mais amo neste mundo Que perder-me nos teus lábios Encontrar-me nos teus braços E ficar para sempre Só nós os dois Anda comigo amor Prometo que vou cuidar de ti E se ainda achar que foi um pouco amor Vou te amar ao versão de mim Só estou e eu Só estou e eu Dessa comigo amor Eu faço tudo pra te ver sorrir Enrogar no teu rosto vou Provar que eu nunca te menti Fica comigo amor Com isso enquanto tantos anos de namoro Prometo continuar a ser o mesmo Se eu mentir vou E perder-me nos teus lábios Encontrar-me nos teus braços E ficar para sempre Só nós os dois Só nós os dois Anda comigo amor Prometo que vou cuidar de ti E se ainda achar que foi um pouco amor Prometo 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 que foi um pouco amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou